Nós temos falado muito nos últimos dias sobre a novela Borré, com certeza o jogador mais esperado no Inter nos últimos anos. Mas tem uma outra mini-novela de uma outra contratação do Internacional que também vem se arrastando há alguns dias. Eu falo do volante Fernando. Isso porque na sexta-feira eu informei por aqui que Fernando era esperado neste final de semana que passou em Porto Alegre para fazer exames e assinar com o Internacional. Porém, como todo mundo viu, o jogador não chegou. E no próprio domingo eu também informei por aqui que o staff dele, o empresário dele afirmou que seria inviável a chegada no final de semana, pois ele ainda estava resolvendo alguns detalhes lá na Espanha. Pois bem, Fernando chegou no Brasil na manhã desta terça-feira. O jogador deve descansar por alguns dias junto com a família devido a esta viagem e depois se apresentar no Internacional. Mas é importante destacar duas coisas. A primeira delas, o empresário do atleta segue negando que há um acerto com o Internacional. Diz que sim, há tudo muito avançado, mas não confirma que há um acerto. Mas agora, a segunda coisa. Conforme eu e outros colegas apuramos com pessoas muito próximas do Fernando, sim, o jogador já aceitou a proposta do Internacional e será jogador do Inter em 2024. O jogador, inclusive, conforme foi apurado, tinha propostas também do Cruzeiro e do Vila Nova. O Vila Nova para encerrar a carreira, afinal, foi o clube que o revelou. Diante destas propostas, Cruzeiro, Vila Nova e Inter, ele optou pela proposta do Internacional. É claro que acordo fechado é somente com contrato assinado. Neste momento, não há um contrato assinado. Então, nós não podemos cravar 100%. Mas sim, até este momento, Fernando aceitou a proposta do Internacional. A situação só muda se surgir, de última hora, uma proposta muito absurda de algum outro clube. Repito, neste momento, o Fernando está apalavrado com o Internacional. Das três propostas, aceitou a do Inter por gostar mais do projeto, por ver mais futuro na proposta do Internacional. Diante disso, sim, ele está sendo aguardado em Porto Alegre para assinar contrato com o Internacional, já que já tem isto apalavrado com o clube e se tornar novo reforço para a temporada 2024. E falando em Fernando, vamos para o charadeiro, o Fernando atacante do RB Salzburg, lá da Áustria. Isso porque, na semana passada, quem acompanha o canal viu, que eu trouxe em primeira mão, exclusiva por aqui, de que o Inter estava negociando com o Fernando, este atacante de 24 anos, pertencente ao RB Salzburg, lá da Áustria. Ele, que foi revelado pelo Palmeiras, vendido para o Shakhtar, com somente dois jogos como profissional, bicampeão na Ucrânia e hoje no RB Salzburg. E no vídeo, eu disse o seguinte, que conforme eu tinha apurado, o Inter estava negociando com o jogador, mas não tinha nenhuma negociação avançada. O negócio não estava avançado, o negócio não estava em estágio final. A proposta do Inter era por empréstimo de um ano. E aí, entra o entrave. Conforme apurou o Simon Bianchini, de GZH, o Salzburg não aceita emprestar o jogador. Ou seja, não aceita a proposta do Internacional. O Salzburg quer vender o atleta para, pelo menos, receber uma parte do que investiu nele em 2022. O Salzburg pagou pelo jogador seis milhões de euros em 2022. E, portanto, quer recuperar um pouco deste investimento. Então, hoje, a situação é essa. Não há uma negociação avançada, mas há, sim, uma proposta do Internacional. O Inter quer o empréstimo de um ano do jogador. E o RB Salzburg quer vender o atleta para recuperar uma parte do que investiu lá em 2022. E, sinceramente, neste molde de compra direta, eu acredito que o Inter deve se retirar do negócio. Sim, é um jogador de qualidade, é um jogador de velocidade, não é um jogador velho, tem somente 24 anos de idade. Mas é um jogador com histórico recente de lesões musculares. Muitas lesões musculares desde o ano de 2022. E eu vou repetir a informação que eu trouxe naquele vídeo, onde falei sobre o Fernando. Nesta temporada atual, 23-24, ele atuou somente em quatro partidas. Nenhuma como titular, todas entrando durante os jogos. Somando estas quatro participações, em todo este início, digamos assim, de temporada 23-24, ele atuou por somente 95 minutos, justamente por este histórico recente de lesões. Aí eu não vejo com bom negócio. O Inter assumir um risco, pagar um valor alto para um jogador que sim tem qualidade, mas tem este histórico que não é favorável. Pouco vem jogando nos últimos anos. Então, nestes moldes, com esta contraproposta por parte do Salzburg, eu acho que o Inter deve desistir da negociação e ir atrás de outro jogador. E fazendo o gancho com a Europa, amanhã tem Lázio e Roma, clássico italiano. Por que eu estou dizendo isso? Porque tu pode apostar nesse jogo lá na KTO. Dá aquela emoção a mais, assistir pela televisão, sentadinho no sofá ou deitado na cama. Um clássico italiano entre duas equipes gigantes, Lázio e Roma. E também, quem sabe, ganhar um dinheirinho. Então, se tu ainda não tem conta na KTO, cria hoje mesmo por lá. Usando o cupom LENON, na hora de criar tua conta, tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. E tem mais. Se tu tem uma conta lá na KTO parada há muito tempo, desativada há muito tempo e quer voltar a apostar, tem bônus pra ti também. Reativa tua conta, faz o depósito e chama a KTO no chat. No chat do próprio site. Diz que tu tá retornando através do cupom LENON. Tu também ganha 20% de bônus nesse teu depósito. Lázio e Roma, assim como todos os esportes, estão lá na KTO. Cria tua conta hoje mesmo. Bom, eu encerro esse bate-papo contigo falando sobre a novela Borré. Como eu também trouxe alguns vídeos atrás, eu tenho tentado apurar informações diretamente da Alemanha. Porque nós temos algumas informações aqui no Brasil, apuradas com fontes do Internacional, apuradas com o staff responsável por essa negociação do Borré, mas pouco se tem informações realmente da Alemanha. De quem está lá? De quem está do lado do Werder Bremen? E eu tenho buscado, então, conversar com pessoas de lá. Inclusive, alguns dias atrás, eu trouxe o trecho de uma conversa com o setorista do Werder Bremen. Ou seja, um cara que está no dia a dia do clube. Que acompanha de perto tudo o que acontece nos bastidores da equipe alemã. E bom, ontem eu estava conversando com ele sobre a famigerada multa. O famigerado valor que o Internacional teria que pagar para conseguir uma liberação antecipada de Borré lá do Werder Bremen. Afinal, o diretor esportivo da equipe alemã já deixou claro que só libera o atleta se vier um dinheiro bom. Se houver uma boa compensação para o Werder Bremen. Se não, o Borré vai ter que cumprir o seu contrato por lá, o seu contrato de empréstimo, até o final do mês de junho. E eu questionei ele o seguinte. Olha, aqui no Brasil nós temos informações muito desencontradas em relação a este valor que o Werder Bremen quer. Porque o jornal Bild falou em 2 milhões de euros. Já que no Brasil se fala em 300 mil euros. Ou seja, é uma diferença muito grande. E no Inter se diz que não é nem 300 mil, nem 2 milhões de euros. Então são informações muito desencontradas. O que que tu tem aí na Alemanha? O que que realmente o Werder Bremen quer para liberar Borré? Qual o valor? E ele me disse uma coisa muito curiosa. Ele disse que o Werder já vem procurando um substituto para Borré. Já vem olhando o mercado em busca de um atacante. Já que a saída de Borré é iminente. O jogador não deve ficar por lá. Mas que... Abre aspas. O dinheiro não é tão importante. Tem que ser o suficiente para conseguir um novo atacante. O Werder não pode ter nenhuma perda. Então, basicamente, a preocupação do Werder Bremen não é ser ressarcido por Borré para ganhar dinheiro. Colocar dinheiro nas contas do clube, digamos assim. Não. Justamente a preocupação do Werder Bremen, segundo o setorista que está lá dentro, que acompanha o dia a dia, que acompanha os bastidores, é justamente receber uma quantia do Internacional, receber uma quantia desta negociação para liberar Borré, que seja o suficiente para contratar uma peça de reposição. Ou seja, o Werder Bremen não quer ganhar dinheiro em cima da saída do Borré. O Werder Bremen quer ter dinheiro para poder repor a saída de Borré. Então, que este é o entrave por lá. Que, portanto, eles não estão se importando com um valor específico para liberar Borré. Mas sim que esse dinheiro dê para trazer uma peça de reposição. Porque o Werder não quer perder mais peças. O Werder não quer se dar ao luxo de abrir mão de Borré e não ter ninguém para repor. Afinal, o Werder Bremen briga contra o rebaixamento no campeonato alemão. Então, esta é a situação. Informação apurada com o setorista do Werder Bremen. Ou seja, informação que eu recebi direto da Alemanha. Eles não estão se importando com dinheiro. Eles estão se importando se este valor vai dar para trazer outro jogador para o lugar. E sim, o Werder Bremen já procura outro jogador para o lugar de Borré. Embora eles estejam afirmando nos microfones, através do diretor esportivo, de que não pretendem liberar o atleta, que querem contar com o jogador até o final do empréstimo, a informação que eu também recebo lá da Alemanha é que sim, eles já estão procurando no mercado um outro atacante. E antes do término do vídeo, eu te convido a comentar por aqui. Comenta, como sempre, para a gente trocar aquela ideia. Nestes moldes pelo atacante Fernando, com este histórico de lesões, tu acha que vale a pena o Inter arriscar? Tu acha que vale a pena o Inter, talvez, seguir tentando convencer o Salzburg a mudar de ideia, a aceitar o empréstimo do jogador? Ou deve seguir para outra? E Fernando Volante, chegando, é titular? Titular incontestável do Internacional? Ou é um jogador para compor elenco? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia bacana. E como sempre, no final de todo o vídeo, fica aquele convite para ti. Gostou? Tua primeira vez por aqui, colorado, gosta sempre muito bem informado? Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!